No ano de 2021, eu espero que seja um ano bem melhor do que o ano de 2020. No ano de 2020, encontramos muitas dificuldades, mas que seja um ano de paz, amor, alegria, saúde e sucesso para todas aquelas pessoas do nosso Kixaramubim. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você. Sertão TV